Salve, salve galera, aqui é o House e hoje a gente vai reagir a um vídeo de um possível Optifine 2, galera. Bora assistir? Bom, vamos lá galera, vamos ver qual que é desse vídeo aqui. Optifine 2, cara, isso me deixou muito curioso. Será que é um Optifine 2 mesmo? Caraca, o que é que é? As galinhas com cara de ovelha? Esse vídeo é pegadinha, esse vídeo é trollagem, velho. Não é verdade, olha isso aí. Tá, aqui ele tá explicando mais ou menos o que que adiciona, né meu? Optifine, você adiciona melhorias no gráfico pra você poder remover e tirar pra ganhar frame rate, tá ligado? Poder usar shaders também, agora tá integrado com o Optifine. Função estranha, eu nunca tinha visto aquela função ali no Optifine. Você trava em 10 frames, ó, ou você trava em 100 mil. Em 100 mil. Não mudou nada? Estranho, tá até sem nuvem ainda. Deixa eu ver, tá com sombra? Bom, não sei. Vamos lá, vamos ver. Galera, ele vai entrar nas opções de graphics. Uou, graphics! No médio, vamos ver como é que tá. No médio entrou shaders? Caraca, que da hora, no ultra, vamos ver. Nossa, o que que é isso, cara? Caraca, que loucura é essa? É que estreme. Ah, vai zoar pra lá, velho. O cara virou outro jogo. Que diabo de jogo é esse aí, velho? Isso não é mais Minecraft, não. Ah, esse cara tá de sacanagem com a gente, pô. Eu ia pensando que... Eu ia pensando que era sério, cara. Você mudava lá as opções, já entrava shaders, já entrava um monte de coisa. Que diabo de jogo é esse, cara? Olha que da hora. Que louco, cara. Esse cara trollou. Trollou legal, velho. O que ele vai fazer agora? Emulei... Que? Que isso, cara? Ah, não, velho. Ah, não, velho. Aí o cara tá de zoeiro, velho. Emular Skyrim dentro do Minecraft? Ah, você tá de palhaçada, velho. Para com isso aí, pô. Tô com saudades de Skyrim, cara. Vamos ver qual jogo que ele vai emular agora. Red Dead Redemption 2. Foi isso aí. Os menus do Minecraft, cara. Que incrível, velho. Vamos ver agora, galera. Horizon Zero Dawn, galera. O dia que o Minecraft tiver esse visual aí, meu amigo. Meu amigo. Tá aí um jogo que eu não tenho a menor vontade de jogar, galera. Eu não gosto desse jogo. Eu acho ele muito Assassin's Creed. Eu não gosto do Assassin's Creed. Outros jogos. GTA! Halo! Hightail! Olha ali, Hightail! Clique no Hightail! Ele clicou no Hightail! Caraca, que loucura é essa, cara? É o primeiro vídeo... Ah, não. Esse aí é o vídeo, né? É o vídeo do Hightail, né? Não tem beta ainda pra jogar. Não tem nada. Nossa, esse jogo promete, hein, galera? É o vídeo do Hightail, mano. Só tem um problema nesse jogo. Ele se parece muito com aqueles clones de Minecraft. Eu acho que os caras tinham que dar mais identidade pra ele, tá ligado? Se afastar mais daquela aparência de clone de Minecraft. E tanto jogo indie com pixel art lindo, vai praquele lado e sai do lado do Minecraft. Tá muito parecido com um clone de Minecraft, desses que a gente tem um monte no celular que a gente não liga. Você quer dar um upgrade no seu computador, galera? É só usar o Optifine 2. Olha lá. Olha lá. Você quer virar um monitor de 4K? É só colocar o Optifine 2, cara. Esse cara foi o rei do troll, galera. Gostei do vídeo. Eu acredito que agora ele vai ficar só fazendo essas trollagens bobas. Gostei. Muito engraçado o vídeo. Parabéns. Todo mundo caiu, mano. O vídeo já tá com muitas visualizações. É porque realmente o cara é bom, galera. Vamos ver agora a última função, hein, de Mine. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, meu! É Bitcoin! Ah! Agora sim! Ah! 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 Muito bom, galera. Muito bom, galera. Bom, galera. E é isso. O vídeo de hoje foi uma tremenda trollagem. Eu pensei que o Optifine 2 existia. E não. Era só uma brincadeira que o cara fez com o pessoal que tenta sempre melhorar o visual do seu jogo usando o Optifine, usando outras coisas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do React. O vídeo original vai estar aqui na descrição pra vocês darem uma olhada e se inscreverem no canal do cara, que é muito bom também. Certo? E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço e valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.